Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como está sendo a minha rotina do dia, né? Rotina de mãe e dona de casa, que vocês pedem muito pra eu fazer um vídeo assim, né? Mostrando como que tá sendo a minha rotina de mãe e dona de casa agora que o Davizinho tá com 8 meses. Aí eu vou mostrar pra vocês, cuidando da casa, cuidando do bebê. Vou gravando pra vocês, tô fazendo um feijão, tô fazendo um almozinho na verdade. Que eu não gravei pra vocês logo cedo, porque eu tô resolvendo uns negócios aqui da minha mãe, né? É, na internet. Que ela não sabe mexer direito e ela trouxe pra mim resolver. Aí por isso que eu não mostrei pra vocês o café da manhã. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver de novo. Nos sigam também lá no Instagram, que eu sempre deixo fixado no topo dos comentários, também na descrição do vídeo. Estamos rumo a 25 mil inscritos aqui no YouTube, se Deus quiser, já já a gente consegue. Se você que não é inscrito, por favor, se inscreva. Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Compartilha aí com quem você acha que também vai gostar da gente. É isso. Falei muito ligeiro, né? Meu feijão já tá pegando a pressão. E eu vou mostrar o Davizinho aqui pra vocês, ó. Ó o que tem que dar pra criança ficar quieta. A manhã tá aqui. Fala pro povo, mãe. Oi. Davizinho tá aqui. A cama tá na zona. Tem que arrumar a cama do Davi, é, trocar esse forno, né, já. E a minha cama também, ó, tem que trocar esse forno. E é isso. Aí eu vou mostrando pra vocês. Aqui também tá uma zona, tem que organizar. A sala também tá uma zona, ó. Os sofás cheios de brinquedos. Tem muita roupa de Davi. Novamente, né? Eu sempre tenho roupa de Davi pra dobrar. É que esse dia eu lavei bastante roupinha dele. E eu vou mostrar aqui a cozinha pra vocês. Não tá suja agora, é a Davi, né? Meu esposo limpou, eu lavo toda a louça. Só tem a louça aqui, ó, que foi do café da manhã. E outra noite que eu fiz um lanchinho. E tá vendo o tanto de roupa que tem? É, aqui tem umas carnes pra descongelar. O feijão ali. Vou fazer um arrozinho. Ou eu amanhã, não sei. É porque eu ainda tô resolvendo o negócio ali dela, no celular dela, né? Aí eu acho que é ela que vai fazer um arrozinho pra mim, né? E é isso, gente. Vou mostrando pra vocês o que eu vou fazendo durante o dia. E pronto. Quando eu for temperar o feijão, eu mostro pra vocês, tá bom? E aí E aí Tchau O arrozinho já tá pronto O feijão já cozinhou Tá vendo, só ficou com pouco caldo E já coloquei a carne de charque pra ferver Aí daqui, gente, eu já vou tirar O feijão de Davi, né Porque como eu vou colocar charque, calabresa Tudo mais, aí eu já vou tirar O dele daqui, colocar em outra Pueba, depois colocar separadinho nas menorzinhas Oh, oh, oh Oh, oh I guess it was And you If I only know What you put me through I don't deserve this Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Finalizei aqui, gente E olha o estado do fogão, né Aqui a carninha, um bifinho Coloquei uma cebolinha O arroz Tá prontinho também Delícia O feijão, gente Ó, eu estou impressionada com o meu feijão Acho que ficou delícia O de Davizinho eu já tirei Mostrei pra vocês, né Arroz ele vai comer desse mesmo Porque eu não coloquei nenhum tempero assim Industrializado, né Só um pouquinho de açafrão Que tinha, né Que acabou E um pouquinho de colorau pra dar cor E cebola, alho Tudo que ele pode comer E eu também não salgo muito arroz Agora eu vou fritar um ovinho pra ele, né Meu esposo tá fazendo um suquinho ali Chegou do trabalho Fala oi, amor Oi Aí eu vou fazer o ovinho do Davi rapidinho Porque eu tô cheia de fome Me and you need me But leave me at the drive Oh why, oh why Ooh, I thought it'd be me and you Ooh, I guess it wasn't true Tudo prontinho, meu povo Eu coloquei aqui minha comidinha Porque eu sou magra de rins Vamo comer ou como Que é uma beleza O feijãozinho que eu fiz Delícia Com uma charquezinha Uma calabresa Um bifinho Uma cebola Delícia Meu esposo fez um suquinho Uma saladinha aqui, ó Com cebola Tomate E repolho E malnese Delícia A comidinha dele ali Gente, eu tô com muita fome Por isso que eu tô indo Porque aí eu falo Minha boca enchente d'água Meu esposo fez o suco Acho que eu já disse, né É, da visita ali, ó Porque nós ainda não comprou A cadeirinha de alimentação dele Nem a ele Como ali mesmo O pratinho dele tá aqui, ó Com arrozinho O feijãozinho dele Que eu tinha separado E eu fritei um ovinho sem óleo Aí ele vai comer E bora comer, gente Porque a fome tá triste, viu Nós veio aqui na minha sogra, gente É o João Fala oi, João Minha sogra já corra Eita, vergonha triste Tinha Quitera Fala oi, Tinha Quitera Dá uma visita aqui Que tá rapaziando em casa, gente Eu acho que ele gosta de sair pra cá, sabe Porque tem João pra brincar com ele E lá é só eu, né Aí enquanto eu não saio de casa Ele não para de aperrear Aí eu vim aqui Aí quando eu chego Eu ajeito as coisas lá E gravo pra vocês, tá bom Eu já vou comprar coisas, gente Tá ali, né Que chegou chocolate novo Na vendinha de ti, ó Já tô doida aqui pra comer esse chocolate Ó, gente, que delícia Eu gasto meu dinheiro Comer um chocolatinho Que eu não sou besta Minha casa é aqui na rua, gente Como eu já mostrei E falei pra vocês várias vezes, né Nessa rua mesmo Esse é meu sogro Fala oi Tomando um cafezinho Minha sogra tá fazendo faxina na casa, gente Oi, Davizinho Com oco Oi, Johanna Que coisinha mais linda Ela é a primeira do Davi, gente Aqui na FAP Mas é essa área que eu mostrei pra vocês Essa é Isadora comendo pipoca Essa é Itawana Ana Fieta tá ali jogando, ó Ah, com um ataque, ó Do nada parece aqui, ó Com o Davizinho chorando É porque chegou a piscina dele, né De presente que o pai dele comprou E ele quer abrir junto Aí meu esposo tá passando um alquinho Pra poder ele abrir, né, mamãe Ele quer abrir junto o presente Essa é a piscina de bolinha, gente Só que dá pra encher de água também Porque essa piscina aqui Ele comprou no Mercado Livre E as bolinhas eu comprei no Shopee Aí por isso que chegou separado Mas acho que as bolinhas chegam amanhã já Minha gente Esse neném está ficando estressado Essa aqui é a pomadinha das feridinhas Que tem na cabeça dele, gente Olha, rapaz, o balo Que linda Essa aqui, gente A gente escolheu a do Batman Tá vendo Que legal Quando tiver as bolinhas Acho que vai ser mais legal, né, gente Porque ele vai gostar mais Ou quando tiver cheio d'água Porque ele ama tomar banho, né Que legal, mamãe Que bonito O seu presente Aí quando chegar as bolinhas amanhã Eu mostro pra vocês, tá bom Quando chegar Eu acho que vai chegar amanhã Porque já tá perto aqui da minha cidade Se chegar amanhã eu mostro pra vocês Se não Eu mostro em outro vídeo Porque esse vídeo eu vou estender mais pra amanhã Pra ficar um vídeo mais comprido, né Sim, a gente já chegou em casa Lá na vovó dele Ele brincou bastante Dormiu A gente chegou Todo mundo tomou banho Foi, mamãe Né, príncipe lindo Bom dia, meu povo Olha eu aqui de novo, né Acabamos de acordar Eu e o Davi Na verdade eu já troquei ele, né Já escovei as dentaduras Agora eu vou esquentar meu cafezinho aqui, né Acabou que eu nem mostrei mais nada pra vocês, né, gente É porque Depois que eu mostrei Davi lá brincando Eu fui colocar o celular pra carregar Aí eu coloquei o celular pra carregar, né E vim organizar a cozinha Guardei toda a louça que tinha Ó Tá bagunçado Eu lavei tudo que tinha O que tem aqui, ó É que o meu esposo fez Tá pior que ontem pra mim Tá vendo em café Aí só eu esquentar sujo E esquentou a carne pra ele E aquele foi o café Aí depois disso eu fui dormir Quando foi três horas da manhã Às três e pouco O Gordi se acordou, sim Foi, Davi não se acordou Era três e pouco da manhã Só que, tipo, ele não fica abusando, sabe Tipo, chorando Querendo descer Ou alguma coisa assim do tipo, não O que ele faz é Ficar brincando Aí ele vai pro peito Mama Aí senta, deita, senta Aí quando era umas quatro e pouco Ele dormiu E eu perdi o sono Literalmente perdi o sono Aí fui pegar o celular Vim dormir já era cinco e pouco Nossa Quando a pessoa perde o sono Principalmente eu Que fui logo pegar o celular, né Perdi o sono Aí fui dormir já era cinco e pouco Aí eu já acordei tarde Daí saura agora Acordei Hoje eu tenho que editar vídeo Que hoje é quinta-feira Dia de postar vídeo, né Pra vocês Aí eu vou tomar meu café Dar o cafezinho de Davi Depois eu vou pegar já O mamãozinho dele Enquanto eu tomo o meu Eu dou o dedo já O mamão que o pai dele comprou ontem Que tinha acabado Porque às vezes ele fica Uns dois dias Um dia e meio Sem fazer cocô, né É só dar mamão pra ele, gente Que é rapidinho E aí E aí E aí E aí E aí E aí E depois de muito tempo Voltei eu aqui, né Fui editar vídeo, gente, naquela hora Fui editar vídeo Fui lá pra casa da minha sogra, né Porque lá minha cunhada Minha cunhada tava lá dentro do Davi E ele fica lá brincando com as crianças Fica com ela Aí lá eu consegui editar o vídeo em paz Que era um vídeo muito longo Deu meia hora de vídeo Mais de meia hora, mais de 34 minutos Se eu não me engano O vídeo de comprinhas, que já vai ter saído no canal Pra vocês aí, né E eu tô com muito calor, gente, tá chovendo Mas o calor tá triste Demorou muito pra editar Demorou pra salvar Acho que foi Pra salvar o vídeo, só pra salvar o celular Foi mais de meia hora Pra subir pro YouTube Mais de duas horas e meia Meu povo Aí, como eu faço isso tudo com esse celular Não tinha como eu salvar o vídeo Subir o vídeo e continuar gravando pra vocês Por isso que Infelizmente Não pude gravar tudo que eu tava fazendo, né Aí vim pra casa O vídeo ainda não tinha subido pro YouTube O celular tava descarregado Vim pra casa, era Um e seis horas, gente Que o vídeo ainda não tinha subido pro YouTube Acredita Tava 70% Que a internet aqui tá super lenta E como era um vídeo muito grande Além de demorar Demorou ainda mais Por conta da internet que tá lenta, né Só que daí já era sete e meia Quando o vídeo subiu E não tinha liberado a monetização ainda Então eu cheguei em casa Fui ajeitando as coisas O pai de Davi deu um banho nele Ficou com ele E eu fui organizar a casa, né Meu esposo tá aqui passando pano na casa Que era só o que Era a última coisa que precisava fazer, né Mas eu organizei tudo Tô aqui só o pó Tomei banho Aparece que eu nem tomei banho Porque o calor tá triste Tá chovendo E nem parece que tá chovendo, né Porque era pra dar uma refrescada Mas quem disse A porta tá até aberta Pra ver se refresca e nada Aí o vídeo vai ficar meio, né, gente Sem muito conteúdo Eu peço, por favor, né Que vocês me desculpem Mas que vocês vão entender Porque eu faço tudo pelo celular Eu tenho que ir urgente Comprar um computador pra mim, gente Porque não dá, né Ou eu edito ou eu gravo Aí eu tava gravando o vlog hoje Eu tinha que editar Pra você ficar sem vídeo Mas acabou que ficar sem vídeo Eu fico muito chateada Quando eu não consigo postar vídeo No dia que eu tenho que postar Mas eu espero de coração Que vocês entendam Pedir pra Deus abençoar, né, gente A verba Abençoar Pra eu ganhar muito dinheiro nesse YouTube Pra comprar meu computador logo, né Porque daí o vídeo salvando no computador Enviando pro YouTube no computador Eu fico com meu celular livre Pra gravar pra vocês E é isso, né Só pedir É... Ajudar a Deus Que a gente consegue Aí eu vou mostrar pra vocês aqui Como ficou a casa limpa O sábado eu vou acordar Com a casa limpinha Não tem coisa melhor, né Vou mostrar aqui pra vocês Pra poder finalizar o vídeo Oi, meu povo Limpei tudo aqui A mesa Toda limpinha O fogão eu limpei Limpinho Tá vendo? A pia, ó Limpinha Lavei o que tinha Que não tinha muito louço Na verdade Três pratos Três copos E as coisas que eu fiz O café Só E aqui, ó A cozinha está finalizada Só falta meu esposo Passar o pano no chão, né Glória a Deus Está limpinha Aqui também Tá limpinha Organizada Tá vendo? Aqui é o produto, né Que minha esposa está passando Tudo limpinha Agora eu vou mostrar a sala pra vocês Da vizinha que está dormindo lá E por último Eu mostro o quarto Pra finalizar o vídeo Mas aqui, ó Graças a Deus Mãe eu vou acordar Com a cozinha Ali é o moito de sacola Viu, gente Porque eu não tenho o que fazer Eu não tenho o que fazer, né Não tenho onde botar É... Tem que colocar uma portinha ali, né Que eu vou colocar Jesus Cristo em poder Minha esposa está ali Passando o pano na... Na cozinha, né Última coisa que falta E está tudo limpinho Glória a Deus, Senhor, né Graças a Deus Vou mostrar a sala agora Aqui eu vou falar mais baixo Porque dá a gente estar dormindo aqui Viu, minha gente Ó, aqui Deu um organizado nos brinquedos, né Não fica 100% organizadinho Ela é uma brusinha do Gui Que está aqui Aí eu já deixei ali pra Quando minha irmã vim Lembrar de levar Eu organizei as aqui O chão está limpinho Que minha esposa limpou Organizei o sofá Que estava cheio de brinquedo Tinha uns lençol também Ó, organizei tudinho Só não organizei aqui Porque o Davizinho já estava aqui, né O chão está limpinho Glória a Deus, Senhor Está cheirosinho, né Porque aquele negocinho ali Deixa um cheirinho bem gostoso Agora eu vou mostrar o quarto Pra vocês Olha quem acordou Super estressadinho Que foi, mamãe? Hein? Que o quarto está limpinho Os travesseiros estão lá no... No colchão, né Vocês viram? Aqui eu coloquei o forro de cama novo Do Davizinho Olha que lindo, gente Amei Super combinou, né Eu já comprei assim Pensando em combinar com O kitzinho O kit berço dele, né Que é o forrinho dele Tirei o travesseirinho dele Pra lavar Coloquei esse na fronha Super lindinho, né Ficou muito fofo esse... Esse forrinho, né Adorei, tá vendo? Super combinou Aliás, roupinha pra lavar dele, né Que tem mais lençol e o forro Aqui é a piscina de bolinha Chegou as bolinhas hoje Que eu tinha comentado pra vocês, né Que essa, a piscina Meu esposo comprou no Mercado Livre Foi quanto, amor? Foi setenta e pouco Se vocês quiserem o link Ou saber preço Me peçam lá no Instagram, tá bom? Ou aí nos comentários mesmo E as bolinhas? Eu comprei cem bolinhas, tá vendo? Meu esposo já limpou todas com álcool, viu, gente Porque Davizinho coloca na boca, né Davizinho já brincou tanto aqui Que vocês nem sabem Cem bolinhas Foi dezessete e pouco na Shopee E chegou super rápido Eu comprei Na mesma semana chegou, né Que foi hoje Ontem chegou a piscina E hoje As bolinhas Sem bolinhas Tá vendo? Coloridas E Davizinho adorou Esse é o presentinho de Natal Que o papai comprou pra ele E é isso É... O quarto tá limpinho Organizei aqui também É o que tava uma zona, né Organizei Tá tudo organizadinho O chão tá limpinho A cozinha ainda tá secando Tá vendo que minha esposa acabou de De passar pano E agora eu vou finalizar E agora eu vou finalizar o vídeo pra vocês Porque hoje eu concebo Meus olhos até doidos De tanto editar vídeo É... Espero que vocês entendam Sei que vocês amam ver organizando tudo Aqui a casa O cantinho do Davi Mas infelizmente não deu pra mostrar, né Porque meu celular estava ocupado, né E esse foi o vídeo, minha gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom Se inscrevam aqui no canal E ativem o sininho de notificações Pra nunca perder a quantidade de novo, né Nos sigam também lá no Instagram Que eu sempre deixo fixado no topo dos comentários E também na descrição do vídeo Estamos rumo a 25 mil inscritos Se Deus quiser Já já a gente consegue Você que não é inscrito Por favor, se inscreva Tá chegando agora Seja muito bem-vindo Se puder, por favor, compartilha aí Com quem que você acha que também vai gostar da gente A gente vai ficar muito feliz E é isso Até o próximo vídeo Um beijo No coração de cada um de vocês Fiquem com Deus Tchau, tchau